Decidido, corajoso, valente, solidário, humano. São algumas das qualidades do apresentador Carlos Souza, que você vê todo dia na TV, arriscando a própria vida na luta contra o crime em defesa da população. Formado em Biologia pela Universidade do Amazonas, Carlos Souza é um defensor da vida e dos direitos dos mais pobres. São essas qualidades que estão à sua disposição em 1º de Outubro. Se você quer um vereador sério, interessado em resolver os problemas de Manaus, vote Carlos Souza.